E aí pessoal, firmeza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo de um jogo chamado Warframe Que está na fase de beta E eu estou jogando, eu vou falar para vocês do que eu estou achando dele até agora Vou ser bem sincero Bom, esse jogo é mais para jogar com amigos Porque jogar ele sozinho é um saco Você joga uma partida, mijua, fecha e nunca mais quer ver o jogo Foi assim que eu fiz minha primeira partida com ele Eu joguei sozinho, nossa senhora, que saco Você terminar da fase lá, não tem nada, nada demais Mas agora, jogar com os amigos, zoando a cara do outro E passando as partes que às vezes começam a ficar difícil Com os amigos, nossa, ficou muito melhor Com os amigos você não acha que vai enjoar quase nunca do jogo Claro que uma hora vai chegar, você vai enjoar, né? Porque esse jogo não muda muita coisa Os mapas, né? São bem parecidos um com o outro Não muda muita coisa sempre que você joga Bom, o pack eu estou no primeiro planeta É, desse jeito mesmo Para você escolher as missões ou os mapas São planetas lá no menu Eu estou no primeiro, se não me engano é March E o que eu posso dizer da jogabilidade do jogo É ótimo Quem já jogou jogo em terceira pessoa assim Já era A jogabilidade é igual a todos os jogos de terceira pessoa Só que aqui não tem o sistema de cover Aquele que você vai na parede e fica em cover lá Não tem ainda Se vai ter, não sei, mas por enquanto não tem A jogabilidade é boa Se você já jogou, você vai se dar bem Bom, o gráfico Nossa, o gráfico é a melhor parte do jogo Muito foda Não chega a ser tão pesado não Tem a opção de ativar e desativar o DirectX Antes de entrar no jogo tem lá a opção Se você não tem uma placa de vídeo com o DirectX Você pode desativar lá Tem a opção para quem tem computador 64 bits também E outra caralhada de opção lá De brilho não sei o que De baixo, médio, alto Para todo tipo de PC lá E é muito foda Como vocês estão vendo aí no vídeo, né Muito foda esse gráfico Curti muito Não é pesada não É bem leve Estou rodando ele aí com tudo no máximo Ou com o meu PCzinho aí Se vocês entrarem lá no meu canal Vocês podem ver a minha configuração aqui Não é nada high-end não É bem uma configuração bem modesta E está rodando ele no máximo De boa Não é pesado E conclusão de toda a ladainha aqui Vamos terminar de falar Bom, se você tem amigos E quer jogar esse jogo Ou ter seus amigos jogar Eles vão ficar muito tempo aqui Tenho certeza Porque o jogo é bom Mas Se você for um Forever Alone da vida E não tem amigos Ou prefere jogar sozinho Esse jogo não é recomendado Nenhum para você não Porque Jogar sozinho É enjoativo Muito enjoativo Mas jogar com os amigos Você sabe como que é Um zoando o outro Quando vai jogando Eles zoando Dando risada Nossa Foi sensacional Então Vai ao critério de vocês Se você tem amigo E quer um jogo novo Para jogar Esse é o seu jogo Vai fundo Que você não vai se decepcionar Não Então é isso aí galera Chegando ao fim do vídeo aqui Quero agradecer Todo mundo Que viu meus vídeos aí Que se inscreveu no meu canal Dê o like no vídeo Para ajudar no meu trabalho Se inscreva no canal Comente Se Se você Quer falar algo Para mim Ou Eu falei alguma coisa errada Do jogo Sinta-se Se a vontade Para comentar E nós Debate lá Então valeu E falou Tchau